Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, muito bom estar aqui com você e mais um programa Cabeça Pra Cima, né? Quero dar uma resposta aqui pra vocês numa questão. Ontem vocês viram o Paulo Leonel fazendo aqui o Cabeça Pra Cima e eu recebi algumas mensagens dizendo, hoje é o Paulo, amanhã é você, como é que é? Aqui a gente prioriza programa inédito pra você. Em nome do inédito, nós nos revezamos, eu, o Paulo Leonel e a Rebeca, num time que procura oferecer sempre o melhor pra você. A nossa gratidão aqui à Rebeca, ao Paulo Leonel, a toda a equipe que garante que você tenha sempre conteúdo inédito no Cabeça Pra Cima, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua audiência diariamente com a gente, acompanhando aqui os temas que falamos e que, como você mesmo tem confirmado, abençoam a sua vida. Isso que nós queremos, todos os dias, levar Jesus até você. A Rede Boas Novas de televisão, ela procura transmitir Jesus 24 horas por dia, não necessariamente falando sobre a Bíblia, sobre pregações, mas a gente acredita que quando a gente fala de saúde, a gente fala de outros temas, a gente também tá transmitindo Jesus. Muitíssimo obrigada de verdade pela sua audiência conosco a cada dia. Obrigada também pelo seu retorno, pelas suas solicitações de temas, porque quando você interage com a gente, você faz com que a gente fique cada vez melhor. Deus abençoe a tua vida, que ele te cubra de graça, de misericórdia, que ele possa atender os desejos do teu coração. E se ele atender diferente, entenda que ele sempre tem o melhor pra você. Cabeça pra cima de hoje, nós vamos conversar com você sobre um tema muito especial. Nós vamos falar com você sobre gratidão. É, gratidão. Algo que, via de regra, nós requeremos dos outros, mas que nem sempre nós estamos prontos a oferecer. Jesus, ele continuamente, ele agradece ao Pai por tudo, pela sua vida, ele tem um coração grato, ele agradece também, agradeceu no tempo que ele esteve aqui na Terra, as pessoas que o recebiam, que o alimentavam, que o acolhiam todo o tempo. E quanto a nós? Temos sido gratos? Temos sido gratos pelo que temos, pelo que recebemos, mas o que é a gratidão? Como praticar a gratidão? O que a Bíblia nos orienta e nos ensina a esse respeito? É a nossa reflexão no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento pra vocês os nossos queridos convidados. Gratidão é um reconhecimento por alguém ter feito algo que foi considerado bom ou benéfico. É um sentimento de dívida, de querer retribuir, de agradecer fazendo algo bom também para a pessoa que antes agiu assim. A gratidão não só aquece o coração, como também pode torná-lo mais saudável. Isso é o que sugere um novo estudo. Uma pesquisa publicada pela Associação Psicológica Americana descobriu que pacientes com problemas cardíacos assintomáticos mostraram redução nos níveis de marcadores inflamatórios no corpo, o que está relacionado a uma melhor saúde cardíaca. Outras pesquisas mostram que a gratidão pode aumentar o otimismo, reforçar os seus relacionamentos, melhorar o sistema imune e compensar os efeitos do materialismo. Pois é, né? Está aí, olha, algumas explicações, até mesmo científicas, né? Sobre gratidão. Você sabe o que é gratidão? Você tem praticado a gratidão? Será que a gente consegue desenvolver gratidão? São algumas questões, né? Que batem para a gente e a gente, às vezes, nem sabe responder, né? Nem sabe desenvolver, nem sabe como ser efetivamente grato. Queremos refletir sobre esse tema, num tempo em que muitas vezes falta gratidão. Conosco aqui no estúdio, Jairo Carioca, ele que é psicanalista, teólogo, pastor na Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel em Nova Iguaçu. Ela estava com saudade, Jairo. Eu também, a saudade também, né? De estar aqui nesse lugar, né? E com temas tão atuais, né? E falar de gratidão numa época de esvaziamento emocional. Hoje vai ser um tema muito legal mesmo. Hoje também vai ser um tema muito legal. Hoje também. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente, tá bom? Também conosco, Gilmar Vargas, pastor, teólogo, mestre em Ciências da Religião e Filosofia. E também, professor da FAECAD. Gratíssima por estar aqui com a gente, pastor. Eu é que começo com uma palavra de gratidão. Agradecendo pelo fato do convite. Estarmos juntos aqui com o Jairo, com a Raquel, principalmente com você e com os nossos telespectadores. É verdade, é verdade. Eu entendo, né? Porque também pra gente é um sentimento de gratidão ter cada um de vocês aqui. Porque vocês abençoam vidas o tempo todo, viu? Confirmado pelos nossos telespectadores. Amém. E também uma abençoadora de vidas, Raquel Medrado, completa o nosso time de hoje. Ela que é pastora da Assembleia de Deus Filadélfia. E também diretora da ONG Transformação. Obrigadíssima por voltar aqui, Raquel. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito bom. Os temas são bons. O ambiente é bom. E a gente sabe que quando a gente está aqui, a gente está alcançando vidas que a gente não conseguiria alcançar sem esse veículo. E num tempo de escassez de sentimentos com o próximo, é tão bom a gente falar sobre gratidão, né? Sobre a gente agradecer a Deus, ao nosso semelhante, por algo recebido. E às vezes até de uma maneira imerecida. É verdade. É muito bom. É muito bom. Porque agradecer a gente, normalmente a gente vincula isso, né? Agradecer pelo que a gente recebe. Mas olha, a gente tem muito que agradecer pelo que a gente não recebe. Não é verdade? Agradecer pelo que a gente não recebe. Porque a misericórdia de Deus, ela é imensa. Mas aí ela nos dá cada livramento, né? E às vezes a gente nem percebe, nem consegue agradecer. Vamos falar sobre o que é gratidão? Vamos tentar explicar o que é gratidão? Porque eu fiquei me perguntando assim, gratidão, como é que é, né? O que é isso? É um sentimento, é um comportamento. A gratidão, ela é racional, ela é sentir. Como é que é? E aí eu não posso perder essa oportunidade aqui com pastores, com psicólogos, com especialistas. O que é gratidão? A literatura, ela fala bastante sobre gratidão. Mas eu achei interessante a definição que foi dada por um filme, né? Do Poderoso Chefão. Eu gosto muito de filmes. E tem uma parte do filme em que um rapaz chega para ele e pede um favor. Ele fala assim, poxa, eu estou sendo insultado por você, pedindo esse favor. E aí ele explica que gratidão não é endividamento. Ele fala, olha, você, a gente se conhece há quanto tempo? Ah, X anos. Poxa, eu sou padrinho seu, minha esposa é madrinha do seu filho, você nunca nos convidou para almoçar, você nunca nos convidou para ir à sua casa, você nunca nos chamou para fazer parte do seu hall de amigos. Eu nem me lembro do aniversário do teu filho que eu fui. E agora você vem e me pede? É como se você estivesse devendo alguma coisa? Então as pessoas, elas têm a ideia da gratidão como uma dívida, como um endividamento. Estou devendo um favor. E eu acho que a gente tem visto muito isso ultimamente no jornal, né? Essa coisa de estou devendo um favor e preciso pagar esse favor. E não é isso. A Bíblia vem dizendo o tempo todo sobre a gratidão. Você citou muito bem claro aqui a capacidade de reconhecer que somos gratos por aquilo que recebemos e por aquilo que também não recebemos. Só que isso só vem com maturidade. Dizer obrigado por aquilo que a princípio é uma perda, né? Amputar um ganho quando na verdade foi uma perda, você só entende isso quando você pega Jesus falando que às vezes é preciso perder para ganhar. Então isso da gratidão é uma atitude, né? É um sentimento, a psicologia pontua a gratidão como sentimento e como sentimento que tem que ser aprendido, né? Se não for aprendido, você dificilmente vai ter esse sentimento dentro de você. Nós estamos numa geração, Celeste, que é a geração dos atalhos. Hoje as pessoas não têm mais relações. Hoje as pessoas têm contatos. Me dê o seu contato. Não tem mais relação. As pessoas já não conversam mais. Elas diminuem as palavras, as escritas. Hoje já nem se inscreve. Minha filha nem escreve. Ela manda emoticon. Nem sei como é pronunciar. É verdade. Então a gente está numa fase onde as pessoas não têm tempo, onde as pessoas estão aceleradas, onde as pessoas estão vazias, onde as pessoas são, como a filosofia faz dizer, mentes cheias de palha. Então nesse momento de esvaziamento emocional, onde o consumo é priorizado, as pessoas não têm gratidão. Vai ser gratas a quem? Pois é. É assim, né? Num tempo em que essas coisas começam a acontecer, a gente tem que falar. Exatamente. A gente tem que falar. A gente tem que trazer à memória a importância de comportamentos, de habilidades dessa coisa toda. Então eu queria pegar aí um viés bíblico, teológico, sobre o sentido e o conceito. O sentido do que é gratidão no Antigo e no Novo Testamento e o conceito que nós temos hoje de gratidão. Esse conceito está muito diluído. Fala-se de uma sociedade muito fluida, muito diluída e individualista, aonde não há mais aquela questão da gratidão pela gratidão e sim por alguma coisa que recebeu. No Antigo Testamento, a gratidão não estava associada a algo que havia a ser recebido. Estava associada a alguém, quem Deus era e não o que Deus podia fazer. Por isso que o verbo ser, no hebraico, ele não se conjuga para o ser humano, ele só se conjuga para Deus. Só Deus é. Nós não somos. Nós estamos. Ou nós subsistimos. Porque quando nós achamos que podemos fazer alguma coisa, nós temos nossos limites. Nós não nos controlamos, nós não nos dominamos. Mas Deus é. Deus disse que vai fazer e faz. E o conceito, portanto, o sentido, portanto, de gratidão no Antigo Testamento era pelo quem Deus era e quem Deus é e quem nós somos em Deus. No Novo Testamento, esse conceito já é ampliado muito mais. A gente pode falar mais adiante. Mas hoje, o conceito de gratidão é geralmente por alguma coisa que eu recebi, estou grato por alguma coisa que eu recebi e essa gratidão pode mudar lá na frente, se aquilo que eu recebi não continuar sendo dado. Recebido. É verdade. Parou de dar, acabou. Parou de dar, acabou. Agora você já conhece mais. Então, é o utilitarismo, onde nós vamos utilizar enquanto podemos. Dentro da filosofia, esse utilitarismo é aquilo que, enquanto você pode me fornecer alguma coisa e, em troca, eu também posso te fornecer. Bíblicamente, nem sempre a gratidão é em função do que eu posso dar, mas do reconhecimento de alguém que já fez isso por mim e continua sendo alguém que nunca vai mudar, ainda que ele não me dê nada lá na frente. Mas ele continua sendo alguém que não vai mudar no seu conceito e na sua perspectiva de quem eu sou e quem ele é. Por isso, e quando a gente consegue entender esse conceito, ganha maturidade para entender esse conceito, né? A gente vai entender que eu posso ajudar o outro, eu posso fazer alguma coisa, ainda que, aos meus olhos, ele não mereça. Porque ele não precisa merecer para fazer, né? Não precisa merecer para fazer. Como Jesus, como Deus faz com a gente. Né, Raquel? É, e pegando um gancho na palavra do pastor, nós vivemos, hoje em dia, muitas vezes, a gratidão sendo exercida de uma maneira submissa, de subserviência. E não é isso, a gratidão, ela traz alegria. A subserviência, não. A subserviência, eu tenho que reconhecer que você me fez um favor, você foi generosa comigo, você me prestou. Às vezes, eu nem estou agradecida, mas eu sou prestativa porque eu me sinto obrigada, eu me sinto devedora de algo. E a gente não está falando desse sentimento. O sentimento é gratidão. Porque gratidão, como eu já falei, traz alegria. E ela, e não exerce, entre as partes, essa relação de domínio de quem fez e submissão de quem recebeu. Não há dívidas, né? É, não há dívida. Não há dívida. É uma sensação muito boa. E isso, na palavra, na Bíblia, Jesus traz isso no Novo Testamento, no Velho Testamento também, da pessoa ser grata, da pessoa ter a noção de gratidão. Não porque ele recebeu. Às vezes, nem recebeu. Não recebeu. Espera. Não está na hora. Ou então, não. Mas aí, quando a gente entende aquele versículozinho que ninguém gosta, gosta de aplicar na vida dos outros. A vontade de Deus na minha vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É isso aí. É isso aí. Aí. O sentimento que fica é gratidão. Não tem como não ser. Exato. Não tem como não ser. Embora eu esteja muito incomodada com tudo que esteja me acontecendo. É verdade. Mas eu sei que lá na frente, tudo isso que aos meus olhos é negativo, vai redundar em um bênção na minha vida, em coisas benéficas para o meu crescimento e para a minha história. É isso aí. É isso aí. Eu já falei aqui algumas vezes, esse versículo que você acabou de citar, é um versículo assim, que ele é um divisor de águas na minha vida. Um divisor de águas na minha vida de verdade. No momento onde algo aconteceu na minha vida que me abalou profundamente. Eu fiquei, de repente, talvez questionando a Deus. Mas aí, o Senhor me colocou diante dessa verdade. Eu disse, vem cá, esse negócio aí, da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que você fala para os outros. É verdade ou não é verdade? Se é verdade, aplica agora para você. Agora, se não é verdade... Essa aplicação da palavra é gostosa na vida do cristão. Mas isso me tirou do fundo do poço. Sim. Me tirou do fundo do poço. Exatamente no sentimento de gratidão a Deus para dizer, ok, Senhor, agora, olha, te vira comigo, te vira, porque eu não enxergo nada de bom, nada de perfeito, nada de agradável. Eu confio em ti, mas te vira. E ele me deu alegria e ele me deu... Olha só, eu tenho que ir para o intervalo, eu tenho que ir para o intervalo. Não tem jeito aqui, o Paulo já está ali me impressionando. Eu vou para o intervalo. E aí eu queria também entender com vocês essa questão, né? Como é que é esse negócio? A gente se torna feliz porque é grato ou, por sermos gratos, nós naturalmente nos sentimos felizes. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Intervalo, voltamos já. Isso aí, né? Você conhece aquele cântico? Como agradecer tudo aquilo que fez por mim. Lindo, né? Lindo demais. Lindo, ele tem assim uma mensagem. A Deus seja a glória. É, exatamente, exatamente, né? E por isso a gente se torna grato, né? Precisamos agradecer a Deus todos os dias, mas como é que é essa questão? A gente está feliz, está bem e aí a gente se torna grato, consegue expressar essa gratidão ou, na verdade, é o inverso, a gente é grato e isso reverbera para a gente num sentimento de alegria, de bem-estar. Como é que é isso, pastor? Em tudo dá graça. Quando o texto nos diz em tudo dá graça, a gente está dizendo para dar graça por tudo, mas em tudo, em meio a qualquer situação, porque o conceito, a gente volta a essa questão do conceito, é que a gente só pode dar graça quando as coisas estão boas. Mas em Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todo, ele está no controle de todas as coisas. Quando a gente pensa em Jesus como um revolucionário, porque Jesus veio para revolucionar muito disso que a gente vive, convive no dia a dia, principalmente no período do primeiro século, a palavra servo, ela era pejorativa, ela era um escândalo. E Jesus, o rei, ele vem e diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A partir daí, nós vamos ver uma mudança completa. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser servido, seja o que sirva. Aquele que quiser ocupar o primeiro lugar, ocupe o último. Isso nos leva a um conceito de gratidão muito mais profundo em Paulo. Quando Paulo, ele usa uma palavra que não deveria ser usada em Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, essa palavra usada ali é dulos, enquanto quase o Novo Testamento todo nós vamos usar a palavra diáconos, que não é ministério diaconal, mas é um serviço de toda a igreja em gratidão àquilo que Deus fez. Então, em redundância a isso, voltando-se para aqueles que agora são alvo e objeto do nosso amor, sem que a gente conheça, sem que mereça, a gente faz. Paulo diz o seguinte, o amor de Cristo nos constrange. Ele se sentia constrangido por tanto amor e a forma de ser grato é servir. E aí ele vai usar a palavra dulos, que é escravo, aquele que não tem uma opção. Ele serve porque ele tem que servir. Enquanto que diáconos serve por opção, voluntário. Mas Paulo era tão grato que ele disse, ai de mim, não porque Deus ia cobrar dele, não porque Deus, ele tinha uma dívida para com Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Então, a nossa gratidão, ela é infinita, ela tem que ser infinita, continuamente, ainda que infinito, a gente não possa dimensionar, mas ela tem que ser contínua, a gratidão contínua em toda e qualquer situação. Por isso, renda e graças ao Senhor, em tudo dai graças, essa é a expressão que a gente vai ver nas cartas paulinas e nos evangelhos de uma forma geral, porque Jesus veio trazer exatamente isso, que a gente seja grato o tempo todo. A única coisa que a gente pode oferecer a Deus, não podemos oferecer nossas obras. Atos 17 diz que Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Eu não posso servir a Deus, tanto que essa questão de servo em relação a Deus, ela não existe no Novo Testamento. Em relação a Deus, eu sou filho, porque eu só posso ter um relacionamento de igual para igual e saudável quando eu estou na mesma posição, na mesma família. Agora, se eu sou servo, esse relacionamento, ele desaparece. É um relacionamento calcado no medo, calcado numa obediência que é só na hora que está se vendo e não quando está distante. Agora, quando eu sou filho, ainda que eu erre, eu continue sendo filho e vou voltar para o pai porque ele é o meu pai. Esse sentido de gratidão vem de filhos, não de servos. Servos querem recompensa por aquilo que faz e são gratos por aquilo que recebe. Mas se deixar de receber como nós dissemos antes, também essa gratidão se vai. E se olhar, pegando o gancho nas palavras do pastor, você vê bem esse sentimento, o filho pródigo, o filho mais novo, que gastou, que foi embora. Ele, no momento, ele lembrou do pai, ele lembrou de tudo que ele tinha, mas a coisa que mais moveu ele em direção ao pai foi o sentimento de que o pai estaria sempre pronto a perdoar. Ou seja, ele confiou no amor. Seria acolhido. Do pai. Já o segundo filho, ele invocou o quê? Ele tinha um sentimento... Ele invocou direito. Ele não invocou a graça, ele não invocou aquela coisa do relacionamento. Não. Eu estou aqui, eu cumpro minhas obrigações, eu nunca te dei trabalho. Então, eu mereço isso. E aí você vai dar o melhor para o outro, que aí te tripudiou. Esse é o detalhe da gratidão, que ela não tem nada a ver com meritocracia. Exato. E quando o mais novo chegou, ele não chegou invocando a condição de filho. Ele falou assim, olha, se você me botar como qualquer... O diarista vive melhor, eu me submeto a qualquer coisa, porque a qualquer coisa e posição que eu ocupe na casa do meu pai, eu vou estar melhor do que aquele que ganha uma diária e vai embora sem vínculo nenhum. Ou seja, ele confiou e assim, o coração dele também estava agradecido por todo o sentimento que o pai devotava. E ele estava numa situação de inferioridade. Ele poderia chegar se rastejando. Não. Ele não invocou essa, olha, e se batendo, ou seja, como muita gente faz, se flagela diante de Deus. Não. E ele até poderia dizer assim, olha só, ele também poderia invocar direitos, né? Ele dizia, tá bom, fui embora, fiz isso, fiz aquilo, mas ó, eu continuo sendo teu filho, então, pera lá, a casa é minha também, né? Não poderia? Poderia. Mas não foi por aí. Ele foi dentro de uma outra ênfase. De uma outra visão. De outro olhar, né? De outro olhar. Eu vou pegar o gancho que a pastora Raquel e o pastor Gilmar estão falando aqui, que eles falaram muito de filhos, né? De crianças, né? E a psicologia, ela pontua que a gratidão, ela é um sentimento que tem que ser aprendido. Inclusive, a primeira pessoa a citar isso é a Melanie Klein, né? A psicanalista é a Melanie Klein. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque não vale, tá? Porque a minha próxima pergunta era para você, sim. Era para mim. A gente aprende, claro, psicanalista. Mas eu confesso para você, Celeste, eu estou com o P.A.G. aqui do meu lado. Eu ficaria ouvindo o pastor Gilmar, a pastora Raquel, aqui a tarde toda. Que maravilha. A gente pode aprender a citar. Sim, é um sentimento, tanto o pastor Gilmar deixou bem claro isso, que é uma relação de filhos, né? Ele falou a questão do filho. E você não tem gratidão se você não tiver essa relação de filho. E a gente tocou no primeiro quadro, relacionamento não contato, é preciso ter relacionamento. O filho voltou, né? Porque ele tinha uma casa, ele voltou porque ele tinha um lar. Se ele tiver só uma casa, qualquer lugar serve. Mas ele falou assim, olha, eu tenho um lugar onde eu vou ser aceito. Então, essa, a importância da gratidão, ela está no nível do relacionamento que você produziu. É claro que num lar, onde os relacionamentos afetivos são bem mais embasados no sentimento de gratidão é muito maior. Porque a gratidão é o único sentimento em que é feliz quem dá, muito mais do que aquele que recebe. Então, é um sentimento em que a felicidade está no dar. No dar. Quando perguntaram para a Mário Tereza de Calcutá por que ela fazia o que ela fazia, ela disse, porque eu sou humana e sinto feliz em fazer isso. Não tinha retorno financeiro, não tinha nada disso. Então, a gratidão, Celeste, é um sentimento pautado naquilo que é humano e não naquilo que é objetal. Não está no objeto, não está no ganho, não está na perda. Está em sentir-se bem. E aí responde o que você falou. A sua pergunta. Produz felicidade? Sim. A psicologia vai dizer que não somente produz felicidade, mas a pessoa agradecida, ela é uma pessoa que consegue passar muito melhor do que qualquer outra por um processo de depressão, por um processo de melancolia, por um processo de tristeza, porque ela tem uma maturidade de saber que aquilo é um processo. E como todo processo, como se diz, não há dor que dure para sempre, não há tristeza que seja eterna, ela consegue ter forças, que em psicologia nós chamamos de resiliência, ela consegue resilir aquele momento porque ela tem um olhar além. Esse olhar do além é o olhar que só é possível quem tem a gratidão dentro de si. É por isso que Jó, tendo passado por tudo que ele passou, ele em determinado momento diz simplesmente, o Senhor Deus, deu, o Senhor tirou. E a parte mais forte que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Bendito seja o nome do Senhor. E dentro da teologia moderna, principalmente das guerras e batalhas espirituais, deu, Deus deu, o diabo tirou, então vamos reconquistar de volta. Em Jó, nós vamos ver o maior livro de batalha espiritual, é o livro de Jó, e em nenhum momento ele atribui ao diabo qualquer ação. Porque na teologia veterotestamentária, o diabo não ocupa lugar algum, a não ser Deus, mesmo que o diabo é uma criatura. Então, quando ele atribui a ação de que Deus deu, Deus tirou, ainda que tenha sido o diabo que tenha tirado, ele não está dando ao diabo nenhuma primazia. Pelo contrário, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, sobre o bem e sobre o mal. Então, se me foi tirado, é porque Deus permitiu. Então, bendito seja o nome do Senhor. E há um propósito, o problema da ingratidão é que ela desconhece o propósito daquilo que está ocorrendo na nossa vida. Tem um estudo, que inclusive foi citado aqui pela fala do nosso amigo, que a gratidão ao passado, por exemplo, produz longevidade. Um dos povos mais longevos são os japoneses, porque eles têm uma visão de gratidão, não somente ao passado, é o seu no caso, mas também aos pais, aos avós. E aí se diz que essa gratidão, e a gente já está falando em termos físicos mesmo, termos químicos, produz bem-estar emocional, físico e psíquico, de tal maneira que vai intervir até na sua qualidade e durabilidade de vida. Ou seja, você viver mais porque você é grato. É, a Bíblia já diz isso, né? Honra teu pai e tua mãe. Para que tenha longevidade. E se honrar, é ser grato ao pai, é dar a eles aquilo que ele recebeu. A idade do aprendizado, de acordo com a psicologia, né? Melanie Klein trabalhou muito isso, seria desde a mais tenra idade, né? É claro que em termos de linguagem, dos três aos cinco anos de idade, é a formação da linguagem da criança. E a estruturação em torno de seis aos oito anos. Então, você tem até o oitavo, nono ano de vida, onde todo esse sentimento vai sendo construído dentro da crença da gratidão. O contrário disso, você tem um adolescente extremamente narcisista. Então, o narcisista é aquele que não se importa com a gratidão, mas em ter, em possuir. Talvez a gente poderia até falar que esse filho mais velho aí era o narcisista, né? Porque ele fala, poxa, eu tenho os meus direitos, só que ele esqueceu o dever. Eu costumo dizer que na preocupação no seu direito de filho, ele esqueceu o seu dever de irmão. Então, quando a gente fica enfatizando muitos direitos, esquecemos, às vezes, o nosso dever. Verdade. E aí, que eu queria puxar vocês, não tem jeito, a gente não pode falar de gratidão sem olhar para tudo que a Bíblia nos ensina, né? Sobre essa questão, sobre esse sentimento, sobre essa habilidade, né? A gente já aprendeu aqui que a gratidão, ela pode ser desenvolvida, a gente aprende a ser grato, né? E que a gente pode desenvolver esse sentimento. Mas quando a gente fala na Bíblia e quando a gente começa a remeter às passagens bíblicas, parece que fica tão fácil ser grato, né? Mas quando a gente começa a olhar para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, né? E a gente sabe que o Evangelho de Cristo, ele se apresenta nos nossos relacionamentos do dia a dia. É aí que a gente percebe, é aí que a gente resplandece, é aí que a gente perfuma, é aí que a gente pratica. É aí que a gente é cristão de fato, né? É, não é? É, é, é. É nesse dia a dia. Então, eu queria começar a transportar isso para o nosso dia a dia. Fala, Raquel. É, eu tive uma experiência, teve uma, uma vez, eu estava bem doente e eu estava no Instituto do Câncer, no Rio de Janeiro, né? E eu estava, mas assim, com uma peninha de mim, estava eu sentada, muitas dores, doente e eu estava lá quietinha, me sentindo a pobre coitada. Aí, de repente, veio uma senhora magrinha, mal vestida, mas assim, aquela pessoa que você dá até pena de olhar, condição bem frágil e ela levantou a blusa e falou assim, você me ajuda? Olha, vê se tem alguém vindo aí. Aí, eu falei, por quê? Não, porque eu tenho que tomar uma morfina agora, sabe? Aí, levantou a roupa, aplicou a morfina, mas com uma vitalidade, com uma alegria. Eu olhei para ela assim, eu falei, Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. Não estou levantando peça de roupa e tomando morfina no meio da rua por causa da dor. E aquilo, eu senti uma vergonha. Eu senti uma vergonha, assim, com Deus, da minha autocomiseração, como eu estava com peninha de mim e eu comecei a conversar com ela. Aquilo me encheu de alegria, mas eu cheguei em casa tão contente e agradecida ao Senhor. E todas as vezes que eu me sinto muito frágil, porque eu tenho caminhado com Deus, assim, em doenças e quando eu estou me sentindo assim, Deus sempre permite. Eu acho que é para não deixar a bola cair. Deus sempre deixa alguém perto de mim, assim, olha só, olha como é que eu estou. Mas só um toque, né, Raquel? Só um toque. Aí, eu mesmo, eu falo, Senhor, obrigada, obrigada. Mas eu acho, sim, eu acho, eu tenho certeza, isso é visão espiritual, né? Isso é visão espiritual. A sutileza de Deus, né? A sutileza de Deus. Ele faz isso o tempo todo, não é? Ele coloca uma situação, ele coloca, de repente, algo que você vai olhar e vai dizer, o que é isso? Eu estou aqui. Pois é feio, Raquel. Ele sabe, não estou nem reconhecendo o que Deus está fazendo. Eu só estou olhando, parece o que está faltando. E, de repente, ele mostra, ele diz, te manca. Olha só, tu está aí, com pena de ti mesmo. Olha só, olha só. Você falou uma coisa muito forte, Celeste, da gente não ver o que temos, mas enxergar só o que não temos. O que não temos, é impressionante. É impressionante. Se a gente ficar enxergando só o que não tem, a gente não vai ser grato até nunca. É nunca, é verdade. Até porque a ambição do ser humano, né? É a vontade da gente, é voltada para o ter, para o ter, para o ter e não para o ser, nos faz, às vezes, ter um olhar absolutamente errado. É por isso que a psicologia fala que a gratidão é remédio para a alma. Eu ouvi uma frase que achei interessantíssima. Se o Senhor quiser me curar, Ele me curará. Se Ele não quiser me curar, curado estou. Por que isso? Paulo, quando ora a Deus pedindo que tire aquele espinho da carne, ele orou três vezes. E Deus disse, é minha graça, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, então, inverte a posição e disse, agora eu ficarei muito mais feliz quando estou fraco. Porque na fraqueza, eu estou numa dependência. Quando estou forte, sou eu. Mas quando estou fraco, estou na dependência dele. O entendimento dessa colocação de Paulo, eu acho que é um negócio extraordinário. Esse que é o detalhe que você falou, entendimento. Entendimento. Sem maturidade, você não consegue captar essas coisas. Porque é entender que quando eu estou fraco, Deus está comigo, Ele está. E eu estou dependendo dEle. Quando eu não estou fraco, quando eu estou forte, eu estou me achando. E, né, achando que eu sou dona do pedaço. E aí... Não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Aí eu estou prontinha para levar um estabacão, né, para ter problema na vida. Gente, eu já preciso ir para o intervalo de novo, vou para o intervalo. E quando a gente voltar, eu queria começar a conversar sobre o nosso dia a dia pela questão, pela seguinte questão. É errado eu fazer o bem para alguém esperando que ele retorne esse bem? Eu faço, mas também tem que voltar aí, né? E se você não voltar, eu também não vou mais falar contigo. Não faço um áudio. Vou para o intervalo, a gente volta aí para falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos, a gente falando aqui sobre gratidão. E sabe de uma coisa, já que a gente está falando de gratidão e eu nunca mais agradeci, eu quero agradecer hoje aos nossos semeadores de Boas Novas, a você que tem nos acompanhado com o pão de cada dia, com o maná, provendo o sustento da Rede Boas Novas aqui, participando desse sustento e nos garantindo vida longa até Jesus voltar. Muitíssimo obrigada, porque você participa desse projeto, que na verdade é um projeto do coração de Deus para o povo. Não só para o povo de Deus, mas um projeto, uma emissora que leva as Boas Novas de Cristo todo dia até você. Obrigada, semeador de Boas Novas, você faz toda a diferença. Somos gratos a você todos os dias, tá bom? E aí, é errado a gente ser grato ou fazer, praticar a gratidão esperando o retorno disso? É, todo o sentimento, ele para ser fortalecido, amadurecido, ele tem que ser praticado, né? Ele tem que ser exercido diariamente, né? O apóstolo Paulo, essa questão da gratidão, por exemplo, o pastor Gilmar falou do apóstolo Paulo, ele escrevendo aos filipenses, ele traz uma reclamação ali que ele fala, olha, eu queria mandar alguém para tomar conta de vocês, mas eu não tenho ninguém, cada um está buscando apenas o que é seu. Eu só tenho aqui do meu lado Timóteo e Epafrodito que está doente. Então, você vê que essa questão da gratidão e da ingratidão já é antiga, Paulo viveu isso, né? E o livro que vai trabalhar muito bem essa pergunta é o livro do nosso grande amigo Tiago, né? Tiago diz que se a mão direita faz e a esquerda exige, é melhor que não se faça. Por outro lado, Tiago diz uma coisa que implica muito com o cristianismo nosso atual. Ele diz o seguinte, aquele que pode fazer o bem e não faz, negou a própria fé e é pior do que o infiel. Corrobora aquilo que Paulo também dizia e pensava, né? Você pode fazer o bem? Não está fazendo? Então, é o pecado que a gente costuma não falar na igreja que é o pecado da omissão. É o pecado do não fazer, né? Então, a gratidão, ela quando não é exercida, isso esquecendo a questão religiosa, quando ela não é exercida, ela cria esse mundo que está aí, o mundo sem relacionamentos afetivos, o mundo de esvaziamento emocional, o mundo onde as pessoas, cada um busca o que é seu. Quando traz o sentido religioso, é praticamente uma obrigatoriedade, não existe um cristão sem um sentimento de gratidão. É como uma coisa, é como se fosse uma antítese. Como é que alguém é cristão e não é grato, e não tem gratidão, então ele não é. Então ele não é. Se a gente for analisar a partir dos escritos de Tiago, de João, de Paulo, não existe cristianismo sem gratidão. É um atributo, né? A gratidão é um atributo. Eu, pastor Jair, pontuou bem isso aí, porque à medida que a gente faz alguma coisa e espera uma recompensa, vai gerar em nós uma frustração, porque a gente só vai fazer alguma coisa esperando recompensa de quem está em condição de nos dar isso. Tanto que Jesus vai dizer, olha, se você for dar uma festa, convide quem não possa te convidar depois, né? Então convide os pobres, convide aqueles que não tenham condição de te dar. Isso aí é não esperar a gratidão do ser humano, mas saber que Deus é grato. Quando a gente lê Mateus capítulo 25, Jesus vai dizer que Deus teve fome, Deus estava nu, Deus estava preso, Deus estava encarcerado, com sede. E aquelas pessoas vão perguntar, quando nós te vimos dessa forma? Quando vocês fizeram alguma coisa, um desses pequeninos, que não tinham como retribuir, vocês estavam fazendo a mim. Então a gratidão pelo fato de fazer alguma coisa por quem não tinha condição, então Deus tem fome em quem tem fome. Deus tem sede em quem tem sede, Deus fica nu em quem está nu. Então pensar que Deus está nu, que Deus está com fome, é reduzir Deus. Mas na realidade o que Jesus está dizendo é o seguinte, você quer ver Deus? Olha para o seu irmão. E muitas vezes nós vamos olhar e vamos fazer coisas que nós, se esperarmos recompensa, ficaremos frustrados. Porque não teremos essa recompensa, não teremos esse retorno. E aí é que está mais bem-aventurado é dar do que receber. O fato de poder dar diz que eu tenho alguma coisa. O fato de receber é porque eu não tenho. Então quando eu não sou capaz de dar, aquilo que eu tenho eu não tenho. Aquilo me possui. Agora quando eu sou capaz de dar, eu possuo aquilo. Não sou possuído por objeto ou por alguma coisa. Forte isso, forte isso. E nesse momento, acho que dentro desse contexto, tem um vídeo que a produção preparou aí. Eu acho que é o momento perfeito para a gente assistir. Roda o vídeo. E aí E aí E aí Não, não. Tá, tá, tá. Pá! Tá, tá, tá. Ai! Ai, eu sãng mamãe, eu tô ai! Amém. 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 Somos humanos. Somos humanos. E nós esperamos sim. A nossa humanidade fala alto. Inter выполnar com a frustração é fácil. É a falar alto. Como liderar? dar com essa frustração? Olha, no dia a dia eu acho que não tem fórmula de bolo não, não tem receita de bolo, tem que realmente cultivar essa coisa de nós para os outros, cultivar a gratidão, isso é um fato, tem que fazer crescer isso, que é um sentimento que se a gente não alimentar, ele fica quietinho e atrofiado dentro de nós. Agora tem o outro lado, quem faz, faz não é que espera gratidão, mas pelo menos espera assim, ter um um olhar de alegria de agradecimento e quando não tem como lidar com isso? Perguntei primeiro. A nossa humanidade fala, eu só gosto então de quem gosta de mim eu só faço por quem faz alguma coisa por mim porque o que permeia as nossas relações é reciprocidade eu dou e você me dá, não, mas eu estou plantando hoje, ah, mas olha só eu estou plantando, eu tenho que colher o que eu plantei, e quando não se colhe vai deixar de se fazer? Eu acho que é interessante esse ponto que você colocou, Raquel, da reciprocidade porque a frustração é um sentimento que normalmente vem quando esperamos algo de alguém específico e a questão da e normalmente nos frustramos com quem gostamos sim, sim existe um elo, existe um laço só as pessoas que amamos é que tem o poder de nos magoar é verdade só então a reciprocidade você fez, acabou e se diluiu na estrada então, essa questão da reciprocidade ela tem que ser vista como uma questão de um elo social a gratidão é um sentimento importantíssimo, a gente não teve tempo de falar sobre a importância da gratidão na questão social a sociologia vai se debruçar muito sobre isso porque quando eu faço com alguém e tenho essa gratidão como ato espontâneo dentro de mim isso vai ter um retorno até porque há um princípio bíblico tudo que eu vou me plantar isso também colherá pode levar 30 anos pode levar 30 anos é isso aí eu não estou plantando uma alface eu estou plantando uma árvore e possa ser até que não seja eu que vou me debruçar na sombra dessa árvore é isso aí mas pode ser o meu filho o meu neto então, o olhar da gratidão ele é um olhar longevo porque eu estou plantando algo no social na sociedade então, o bem que eu faço a ele pode refletir em você pode refletir na celeste e eu faço ao Gilmar e recebo da celeste e hoje eu acho que essa questão a gente está precisando voltar muito para ela porque o bem que eu faço ele pode refletir para mim, meu filho, meu neto, etc mas ele pode refletir simplesmente para a humanidade e terá sido um excelente reflexo ontem eu tive uma resposta assim, na prática eu gosto muito de vir trazendo exemplos práticos eu vivia uma pessoa muito próxima a mim e uma pessoa espinhuda sabe aquela pessoa que você se dá se dá e tenta ajudar e tenta melhorar mas sempre com aquela você fica sempre com aquela coisa chata que a pessoa está sempre exigindo está sempre ranheta está sempre e passaram-se anos e e esse esse sentimento não foi trabalhado a conclusão dele é sempre assim olha eu fiz chega uma hora que você fala assim eu fiz o que eu pude sabe eu dei o meu melhor se não conseguiu entender senhor cuida dos meus sentimentos para que eu não entre nessa de cobrança e vida que segue muitos anos se passaram nesse contexto e ontem assim a gente recebe uma mensagem dizendo eu estava participando de um estudo de uma coisa e eu vi como vocês se deram de uma maneira desinteressada pura e eu nunca agradeci eu nunca tive a oportunidade será que ainda dá tempo? sempre dá sempre dá é que a gente tem um a gente trabalha com sentimento imediatista eu dou hoje para você Celeste amanhã se eu pedir um favor a você você tem que se rasgar e me atender porque senão você quebrou a relação eu te fiz o favor como é que agora você não vai fazer? então nem sempre essa colheta é imediata nem sempre e que bom que a gente não plante alface a vida toda porque alface planta hoje amanhã nasce mas depois de amanhã está murcha feia e não serve para mais nada e quando a gente planta uma árvore às vezes demora 30 anos sei lá eu não sei sou muito fraca em botânica já botigava são 30 anos tá bom o cara entende de tudo psicologia psicanálise e de jabuticaba 30 anos depois aquilo vai frutificar talvez até nem seja em meu benefício mas vai frutificar em favor dos meus filhos de quem está próximo de mim de quem seguiu o meu caminho vai frutificar não importa para quem eu vou pegar a sua parte dela aqui rapidinho que eu sei que estourou o tempo quando Davi depois de conquistar aquilo que tinha que conquistar ele para e pergunta o seguinte existe alguém da casa de Saúl de Jônatas para que eu possa mostrar a misericórdia de Deus por causa de Jônatas porque Jônatas filho de Saúl foi alguém misericordioso com Davi mas Jônatas estava morto e ele agora queria em gratidão a Jônatas ser alguém que queria abençoar a casa de Jônatas e vai encontrar alguém em Lodebar que é paralítico dos pés e que não tinha nada para oferecer para ele tanto que o servo disse olha existe um lá em Lodebar mas entretanto todavia é aleijado de ambos os pés não serve para ser militar no seu exército ele não aprendeu nada porque foi criado com uma serva desde cedo está ali apesar de ter nascido no palácio foi criado por uma serva numa terra que não serve para nada então é alguém inexpressivo e que não tem nenhuma utilidade para você no entanto Davi mandou buscar Mephibossete e todos os dias diz a Bíblia por cinco vezes só no texto comia pão à mesa do rei como se fosse um filho do rei é isso aí é isso aí né é a misericórdia de Deus e a graça de Deus ela volta né volta e no tempo certo e no tempo certo e esse tempo certo é o tempo de Deus é o tempo de Deus não o nosso tempo né e falar sobre isso é importante para a gente entender o quanto precisamos ser gratos todos os dias eu tenho que ir para o nosso último intervalo eu volto já já para as nossas considerações finais vamos lá gente um programa super especial não é mesmo uma delícia conversar com vocês Paulo está dizendo que eu não tenho tempo nem de deixar vocês dizerem tchau então muitíssimo obrigada pela presença participação de vocês eu acho que a gente vai voltar a esse tema e com esse trio tá bom muitíssimo obrigada obrigada a você que está também aí participando conosco e quero deixar esse restinho de tempo para a nossa boa música que será cantada pelo Trazendo a Arca paz aberto no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do Onipotente Deus habito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do Onipotente Deus nada me faltará 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 Amém.